PV Artilheiro Mas a gente vai ter que ter mudanças, principalmente por causa dessas contusões Em relação ao adversário, Jorginho Você é aquele cara que está se conhecendo agora no seu trabalho como treinador É aquele cara que estuda o adversário O que você pode dizer dessa equipe que o Chapecoenço? Bem, é uma equipe que se torna muito forte aqui dentro de casa Que usa muito os seus laterais Principalmente a Podia, que é um escape muito grande deles É uma equipe organizada, tem o seu padrão de jogar O Gilson é um treinador que a gente conhece muito bem Em alguns momentos, até dentro do próprio jogo, ele muda o sistema Dependendo de como a equipe estiver, o adversário estiver jogando É a forma dele trabalhar Então a gente tem que estar bem atento São muito perigosos na bola parada A gente tem observado isso, passamos muito para os atletas Todas as informações de bola parada Seja ela ofensiva como defensiva Mas também é a equipe que tem as suas dificuldades também Que a gente procurou passar isso para os jogadores Para que a gente possa aproveitar essas brechas que eles deixam Então você costuma colocar a sua equipe para o jogador do jeito que você quer Mas também um pouquinho em relação ao adversário? Sim, nós temos um padrão Que a gente gosta de dar à equipe Um padrão tático Mas dependendo da equipe adversária A gente tem que se preparar A forma como ela joga Por exemplo, a gente pegou um Grêmio Que é uma equipe que propõe muito o jogo Mantém muito a posse de bola E transita sempre muito próximo da área do adversário A gente precisava se preparar E eu acho que apesar da derrota que a gente teve A gente fez uma partida, taticamente falando Dentro das nossas possibilidades, muito boa Faltou um pouco de poder ofensivo Que eu quero realmente dar para essa equipe E é essa proposta que a gente está pensando Nesse próximo jogo contra a Chapecoense Você é do Rio, lá também normalmente é quente Aqui frio, os jogadores são acostumados a jogar no Ceará Quente e vem para cá Eu te pergunto, muda alguma coisa? Se tivesse muito frio, sim Mas acredito que na hora do jogo Não vai estar tão frio assim Na noite anterior a gente teve Mais ou menos na noite Por volta de 9 horas 17, 18 graus Que é um clima agradável para a gente jogar E até mais gostoso do que jogar muito quente Então o jogador vai estar aquecido Não teria nenhum problema Agora se estivesse chovendo Seria com certeza um prejuízo para a gente Em relação a... Claro que você não vai dizer quem você muda na equipe A relação vai sair só daqui a pouco Mas o que você quer da sua equipe em relação à mudança na forma de jogar? O que você quer a mais da sua equipe? Bem, eu acho que a gente conseguiu se defender muito bem contra uma grande equipe Para mim é aquela que joga com futebol mais bonito Com mais qualidade Envolvente E muito bem organizada Que é o Grêmio A gente acabou tomando um gol Numa jogada de contra-ataque Que é algo que a gente estava propondo para aquele jogo Justamente surpreenderam-os Porque eles deixam muita brecha Por ser uma equipe que joga muito no campo do adversário Eles deixam muito espaço E a gente acabou sofrendo Numa batida de escanteio nosso Mas isso aí são coisas que a gente está corrigindo O que eu quero realmente é um poder ofensivo mais da nossa equipe Eu acho que a gente teve Se eu não me engano foram 11 chutes a gol Um a gol Então é importante a gente estar realmente trabalhando Que é difícil a gente trabalhar a finalização Porque os jogadores cansados Uma viagem como essa Então não dá para a gente exigir muito dos jogadores TV Artilheiro